Fala! Clãs aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, meus amigos de Battle Royale Arma 3, jogando em timbre, meus amigos, em time. Tá jogando eu, o Sombra, o Volco e o Pepe Natal, meus amigos. Bora lá que o Sinapa é boladinho. Coletão na mão. Que merda de lugar, velho. Então, é, fábrica, eles passaram. Sim, o... O... Só para dar uma fábrica. Na escolinha achei uma arma e uma roupa só. Ah, em fora tem uma coisinha militar, né, velho? Sim, eu tô aqui em janela. Aperança seria um drop. Achei uma MX. Tá renderizando ainda, velho. É. Nossa, velho, tem coisa que não pega, bugado, velho. Arma 3 mesmo, não tem como não. É, o... Esse mapa é meio bugadinho, né. A hora que vocês falarem, eles passaram por aí, eu vou colocar uma mina aqui. Deixa eu ver. Dependendo do círculo, né. Se fechar aqui, nem tem como. Mas eu consigo colocar de lá. Ih, tu passou por aqui, Pepe? Não. A porta tá aberta. Pode ser... É a cobra. É, maldita. Hum... Você tá de MX, André? Não, achei uma MX e esse 3-paint. Tá no MX. Tá, eu tô com... Tá de colete? Hum. Hum, pega aqui, ó. Um, três. Hum, três. Só um? Hum. Três. Então são dois, três. Muito de arma. Saco, velho. Não vem o kit médio pra bolsa? Não, eu quero o grandão lá, pô. Achei um... Um Konex 3 aqui, vou levar por enquanto. Até... Quem que não tem? Dá pra vender a cabo ou... Não. Não, tô carregando os pentes aqui. Tem capacete? Não. Pega aqui, um capacete. Dois. Mas que é barulho de cá? Tá bexiga. Caralho, o André me chamou e tudo quanto é rede social, velho. Ué, mano, você não tava respondendo? Falei, quer ver que ele vai streamar esse viado? O que que dá pra ele te chamar? Eu não tinha o número do PP, você não tinha ligado pra ele também. Já era, né? Já era, né? É... Acho que não vai dar pra eu até o final da partida, não. O que? Passa aí. Vou com a missa de 4 horas. Bem, fecha pertinho da gente. O bom conservador tem que ir pra minha missa, ele domina. Certo. É... Saque. Minha, meu Deus. Bom, os caras vão vir do sul? Mas foi um carro só, um tá pro lado do André ali. Pra mim, tinha um cara só dentro do carro. Um cara só? Tá. Pode ser que ele é FD filósofo, ele tá sozinho jogando. Tô impressão que esse ciclo é menor que o normal. Ciclo azul. Tá achando não, pequeno? Por exemplo... Primeiro ciclo de poscada. Primeiro ciclo de poscada. Pode crer, ó. Tá muito pequeno, véi. Sim. Concordo também. Pequeno. Supply bovino na nossa... Toma, Valky. A MK. MK aqui. Esse tá indo pro circo. Vem aqui, vem aqui. Traz ela, traz ela. Consegue? Se consigo. Pera aí, cara. Tá rápido demais esse avião. Tá, tá muito rápido mesmo. Soltou, soltou, soltou aqui na frente, galera. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ô, caralho, mano. Ô, Sombra, tem espaço? Tá, tô levando. Eu acho que tá na mochila. Bem, pô, deu 60 segundos, caceta. Eu tava passando, eu tinha 5 ou 6 meg de KX, MX. Eita, tá tudo comigo. Eu gosto desse, desse avião. Posso que eu passei pra você? Foi isso, não foi? 5? Foi, eu tava com 3. Eu tô com... Não, agora tá mais lento. Tá mais lento. Na, na ida. Na ida, ele passa lotado, véi. É. Caiu na pedra, ô, Pepe? Cuidado que tem a mina ali, que eu marquei, hein. O asterisco lá, né? Eu nem lembrava, mas disse. Bifurcação, cuidado, só toma cuidado aqui com o meu. O irmão, quer sair? Vai pegar, Pepe? Tô procurando ainda. Eu vou ter que parar aqui, véi. No muinho aqui, porque eu vou ter que pegar o meu moleque no banheiro, beleza? Beleza. Deixa eu entrar aqui numa casinha. Caramba, que eu não tô nem vendo fumaça, não tô vendo. Tá na negativa. Ih, já tem, tem casa. Tô vendo o cara à minha frente. Tá. Você tá quase no centro do circo, Pepe. Tá vendo? Tem certeza? Tô, perdi de vista. Acho que ele parou numa moita aí. Olha, cadê esse grau, pô? Caiu pra negativa aqui, não caiu? Na, na pedra? Show, André? Não, não. Olha, não sei que ele caiu lá perto da água. Opa! Aí, até que rambou. Ah, é. Pera, fiquei lento. Peguei. Boa. O outro tá flanqueado pela negativa, se não me engano. Encoxa mais lá, Volker. Não, não dá. Não tem cover ali. Fazer o que ele? Olha lá, subindo pela direita, viu? Só a cabecinha dele. Da fossa. Leon, para, 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 para. What the fuck? O que o Sopo tá fazendo? Filha da puta! Oxi, tu que tá no drop, viado? Não, não. Aqui ele tá subindo. Tem outro subindo aqui, ó. Te acertei? Eu te acertei? Caralho, mano. Acertou um tiro. Tem um subindo pela minha direita, Volker. Meu Deus. Pela tua direita? É. Caralho, mano. Eu achei que tu tava pra trás, viado. Carro? Carro vindo das costas agora. Desligou aqui, ó. Pra foder o Sombra tá parado. Voltei. Alguém tá em cima do morro aqui em mim? Não, não, não. Sombra, tem cara perto de você, Sombra. Da onde? Perna petra? Desligou o carro aí perto. É, desligou o carro perto. Ah, tô vendo, cara. Atraia da árvore. Ele tá tomando. Tu... Tu viu o carro, Sombra? Não. Tô aqui em cima do morro. Marquei um andré que tá perto de mim. Cuidado aqui. Quem tá na pedrinha? É você, abaixado? Sou eu, sou eu, sou eu. Mas cuidado que tem um carro aí, velho. Olha, tá tomando lá de baixo, cara. Foi tu que veio de carro, não. Não, eu já peço. Ai, 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 ai. Marca o andré, marca o andré. O cara tá me cercando aqui, gente. Tá correndo? Tá correndo no campo aberto? Ah, parei, parei. Ah, quem que é esse cara, velho? Baixei, baixei ele. Foi o Beno. Foi o da esquerda que tu matou? Foi o de baixo. Se cura, se cura. Se cura. Ah, cara, na minha escoça, Volk. Na minha escoça, tá aqui, ó. Sou eu, sou eu, não? Não, ela tá olhando uma pedrinha de chapéuzinho. Sem capacete. Tá aqui, ó. Onde eu tô olhando? Tá correndo? Nas árvores. Atira. Boa. Bora, agora vamos ficar de olho aqui, ó. Tem dois corpos pra lutear aqui, velho. Eu vou dropar uma aqui, se você quiser. Que arma? Ó, tô vendo um aqui subindo perto de mim, gente. Toma, eu dropei. Marca o andré, marca o andré. Ele tá tomando lá de baixo, ele tá correndo. É dois, é dois aqui. Ah, velho. Dropou? Vem, 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 vem comigo aqui, na pedra. Se acha, adianta ou não? Tu não quer arma, não? Não, eu dropei a arma aí. Não, eu tô silenciada. Tá lá na pedra a arma. Ai, cara, volta, volta, volta. O cara tá em cima da pedra. Volta, volta, volta. Vamos fraquear, vamos fraquear ele. Cadê o andré? Tá na pedra. Víde, andré. Oi. Pode ir, pode ir, gente. Eu tô com dois aqui. Mas você não consegue recuar? Consigo, mas eu queria... Peraí, eu vou fazer isso agora. Tomou muito tiro, velho. Tomou muito... Morreu, morreu, morreu. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. O cara é aleatório. O vô, vamos ficar meio perto, assim. Pra nós dar um cover um pro outro. O andré, tá muito longe de ver. Tá vindo. Tá, marquei você. Se alguém atirar, eu dou cover. Olha o cara aqui comigo. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Que susto, velho. Não brotou do nada. Cara, eu queria... Ó, na direita minha aqui, na baixada, tem umas pedras perigosas. Eu queria lutear o Felipe, ele tava de rambão, mano. Ah, tem dois, velho. Vê. Tinha dois lá embaixo, mano. Estava me segurando. Esses são os amigos do Felipe. Vê quem é que tá na partida aí. ChupaCabra e Crisha. E Beno, não sei qual deles tá vivo. Beno, eu matei. Foi, eu matei. ChupaCabra e Crisha. Esse maluco tá aqui, porra. Quem tá aqui atrás de mim? Eu, eu, hein. Na pedra sou eu. Tá. Alguém tem um kitmento sobrando? Um só? Sobrando eu não tenho, não. Eu tenho. Consegue ver onde eu tô aqui? Dropei na pedra. Peraí, marquei você. Tá, eu tô sem roupa, tá? Tô de cueca branca. Vou colocar também. Porque aí nós não pica abrindo o inventário, velho. Pronto, fiquei também. Peraí, vou passar meu kit aqui. Tem cara aqui nessa negativa, velho. Na direita, né? Embaixo, acho? Na direita, embaixo. Com certeza. Também acho. Vamos esperar o movimento, vamos esperar o último minuto. É aquela hora que eu falei que tinha dois lá me cercando, então. Ah, então, morreu os dois, pô. Tá todo mundo se rouba, então? Sim. Tá. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, aqui embaixo, olha pra baixo, na pedrona onde eu tô olhando. Tá. Lá embaixo, atrás da pedra. Qual pedra? Na grandona lá? É. Matei. Tô lá embaixo, ó. Caralho, eu tava nem vendo o cara, velho. Na bitelona ali embaixo, ó. Calma, calma. Vou me curar. Vou matar ele na granada, pô. Deixa eu matar ele na granada. Eu tenho duas granadas. Não, taca. Já taca. Cadê? Tem quantos ainda? Ponta 1. Eita, porra. Tá aqui comigo, ó. Cobb, que você tá indo reto, hein? Aqui, 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 tô vendo, tô vendo, tô vendo ali embaixo. Vou jogar. Taca, taca. Já passa longe, sombra, velho. Pega lá embaixo. Morreu, morreu. Quer ver? Ah, não morreu, me tira. Boa! Caralho, eu joguei duas granadas certinha atrás dele. Boa, boa, pesadão. Winner, winner, check dinner. Foi o pulinho da misericórdia. Cadê ele? Quero ver, vamos ver. Vamos ajudar. Aqui, ó. Vagabundo tava de coletão, velho. Nossa, olha. Que arma? Que arma? AKM. Ô, não vem, hein? Ô, viado. A maleta no mundo. Que sarro, velho. Cara, essa foi bonita, cara. O time do Felipe, tudo contra mim, eu levei dois. É isso aí, clã. Obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Curte, comenta e compartilha com seus amigos. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.